É bem mais legal de ser mais confortável de dirigir Ele bebe muito Quinto carro da lista é o carro que eu já capotei inclusive Você aí, tem um carro que você fala Mano, eu quero muito comprar, mas eu não sei qual carro comprar E se olhou na carteira, olhou no financiamento, olhou algo do gênero e falou Mano, tenho 30 mil Hoje eu vou falar pra vocês alguns carros que eu indico até 30 mil reais São carros bem legais, carros que eu teria na garagem com certeza E é isso aí, bora pro vídeo Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Tether, pra quem não conhece, eu fiquei tetraplástico em um acidente de avião Eu tentei pular do avião sem paraquedas, acabei caindo de 10 mil pés de altura Esse vídeo é uma mera ilustração do Brasil, não realiza esse tipo de ação em casa Esses medicamentos são contraindicados em caso de viadade Esse aqui é um cenário novo que eu tô montando pra poder fazer os vlogs pra vocês Tem iluminação, tem o computador pra poder me ajudar A câmera está meio posicionada, tem minha placa de 10 mil É verdade, quer dizer, às vezes não Quadro aqui da minha mãe, 10 mil não, 100 mil E tem a minha garrafinha de suco pra eu não ficar com a garganta seca Antes de mais nada, peço que você vá lá embaixo e comente qual carro você acha que estará na lista dos 30 mil Qual carro você compraria com os 30 mil Deixa aquele likezinho de tetra também que vai fortalecer pra caramba E bora pra lista Primeiro carro da lista que não pode faltar, obviamente, eu que sou um rondeiro raiz Vamos falar aqui, ó, eu separei New Civic, o LXL manual Como que funciona esse LXL? Ele é uma versão intermediária entre o LXS e o EXS É uma versão muito top, tem bastante acessórios, é uma versão bem exclusiva Era uma das que eu ia comprar quando eu tive o meu Civic E, cara, se você conseguir achar uma versão manual do Civic, você vai ser muito feliz É um carro muito bom, tem cheio de conforto O LXS, que é a versão que eu tinha, não tinha tantos opcionais assim LXL e EXS já é bem mais completo, bem mais legal de se ter, mais confortável de dirigir E, claro, né, não foge da parte boa de ter um Civic, que é o motor girador E o painel do carro, que, cara, aquele painel do Civic G8 não tem nada igual E você vai conseguir encontrar esse carro abaixo aí dos 30 mil, que eu acho que é o mais interessante Eu achei na OLX, tá, por 27.500 reais Esse modelo que eu falei, que é um puta custo-benefício Eu acho que da lista é o melhor, assim, pra se ter É que eu também sou meio suspeito por ser rondeiro Segundo carro da lista que a gente vai falar é o New Fiesta, né É a última versão do Fiesta, que a gente chama de New Fiesta É um carro extremamente lindo, não tem o que falar Tem um motor muito bom, não dá bem pra caramba, pra quem não sabe Dá pra você deixar ele esteticamente animal Tem o Roku também Bem show de bola E é um carro muito bom pra cidade, tá Pra estrada nem tanto Mas pra cidade é um carro maravilhoso É confortável, é econômico, o motor não quebra Claro, se você for pro Power Shift já é um pouco mais complicado Mas aqui, essa lista que eu tô fazendo Ele é uma versão manual E eu achei aqui por 30 mil reais também na OLX Então, merece um likezinho de Tetra O New Fiesta é um carro bem legal E dá até pra você fazer aquele body kit E deixar o estilo do Ken Block Você imagina que da hora, mano Anda bem Tem um ronco gostoso O estilo do Ken Block Só vai faltar ser 4x4 Tem um motor muito, muito forte Terceiro carro da lista Vamos falar do ponto T-Jet, cara Esse carro é... Eu tenho um amigo meu O Drey Custom Ele faz personalização de farol O ponto me surpreendeu muito quando eu andei É um carro que anda forte mesmo É um carro muito econômico Principalmente por ser turbo, né? Carro turbo normalmente é mais econômico Quando é turbo de fábrica E anda bem, cara Me surpreendeu muito quando eu andei É um carro bem legal Mas eu acho que o que mais chama atenção No ponto T-Jet Além das cores, né? Temos aí vermelho Tem o azul maravilhoso O branco, o preto É o body kit que esse carro tem O body kit do ponto T-Jet Que já vem de fábrica Chama muita atenção Pera aí a pauzinha pra... Voltando aqui O body kit É lindo, 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 lindo demais Eu achei o ponto T-Jet Na OLX por R$27.500 Então eu acho que é um custo-benefício Interessantíssimo Eu não sei quanto que é a manutenção De ponto T-Jet Mas eu sei que é um carro que anda bem Tem um body kit exclusivo Tipo, já se olha Já vê que é o carro mais Com papel esportivo E é turbo, cara Além de ser bem econômico Quarto carro da lista A gente vai pra um carro Que eu sou meio suspeito de falar Tem um Jetta A gente vai falar do Jetta MK5 Que é a versão que teve aqui no Brasil Cinco cilindros Tem um ronco maravilhoso Eu acho, particularmente Parando o meu Jetta Que é o MK6 TS Com os cinco cilindros A gente tenta acabá-los Que é esse que a gente vai falar agora O MK5 é muito mais carro É muito mais bonito Por dentro É muito mais bonito por fora E tem um ronco muito melhor Muito melhor Editor, coloca um trechinho De um cinco cilindros acelerando Essa versão do Jetta MK5 Eu acho que é uma versão Realmente com cara de esportivo Eles até falaram no Jetta TSI O sedã com cara de esportivo Eu não acho Eu tive que colocar o kit do GLI Pra deixar o meu carro Com a versão mais esportiva Mas essa versão dos cinco cilindros Ela é linda de fábrica Você olha realmente E fala Que carro, velho Você olha ele Rebaixado Com o teto solar Só levantado Não aberto Mas só levantado Com esse ronco Fica animal Mas tem um porém Por que esse carro Tá com preço tão baixo Ele bebe demais São 180 cavalos Nos cinco cilindros Ele bebe muito Tipo Você vai fazer 4, 5 km por litro Com esse carro É muito embaçado Pra quem vai dirigir na cidade E também tem a parte da manutenção Que é uma manutenção meio complicada Você vai gastar uma graninha Pra manter Mas isso não é da versão dele Todos os Jettas Tem uma manutenção Um pouco mais cara Comparado por exemplo Desses outros três Que já estiveram na lista E eu também achei na LX Esta versão Por apenas 27 mil reais Então se você quiser uma Você vai conseguir achar Por 27 mil reais Obviamente se você quiser Pegar a quilometragem baixa Se você é um carro Com manutenção cara Você vai ter que fazer isso Pra garantir Conseguir usar o carro Numa boa Você vai pegar Com a quilometragem mais baixa Um carro mais bem cuidado Então você vai pagar Um pouco mais caro Quinto carro da lista É um carro Que eu já capotei Inclusive Um com 15 anos Já contei essa história No meu outro canal Vou contar aqui De novo Qualquer dia Eu capotei Não essa versão Capotei uma versão Mais antiga Mas é a baratinha O Ford Ka 1.6 Sport É um carro Até anotei aqui Ele é bonito Leve Potente Por causa do peso E potência dele Ficar muito interessante Pra ir pra track day Um carro extremamente bom Pra track day Quem quiser Esse Ford Ka 1.6 Só pra vocês saberem Eu anotei aqui Do ano 2013 Mas tem mais anos Se você quiser Um carro mais novo Ou um carro mais antigo Pra pagar mais barato E você vai conseguir Esse carro Por apenas 26 mil reais Eu acho que Se você tem Um carro Que quer o teu carro Econômico Com a cidade De boa Com uma atenção Bem barata E mano As vezes eu gosto De ir pro track day Vai que você vai Dar bem Em muita gente Com esse Ford Ka Sport 1.6 Que esse A relação dele De peso e potência A suspensão boa É um carro Muito show de bola Que merece o like Sexto carro da lista A gente vai pro carro Que não é nada esportivo Mas é um carro Que eu realmente recomendo Eu quase comprei ele Antes de comprar o Civic A gente tá falando Do Honda Fit O 2009 EX EX é a versão Mais completa que tem Ela já vem com VTEC Tudo bonitinho É um carro Um pouco beberrão 2009 Apesar de Da galera olhar e falar Porra Fit é econômico A versão nova do Fit Que é a terceira geração E a primeira geração Que veio aqui pro Brasil Realmente São carros bons E econômicos O 2009 Já não é tão econômico assim Ele já é um pouco mais gastão Mas também é um carro Muito bom É um carro que não Mano Não quebra O Fit não quebra É extremamente espaçoso É confortável Demais Confortável Demais O Fit Pra cidade É Se você não tem Não quer ter um apelo esportivo Se você não quer ter um carro Confortável Pra dar um rolê Vou aí no Sino No Fit Que você vai ser muito feliz Eu consegui achar ele aqui É por 29 mil E pelo que Ele entrega Né Pelo que ele tem De conforto Tecnologia Nenhum carro Entrega esse custo-benefício Não é à toa Que é o carro Mais utilizado No Brasil Para cadeirantes De todos os carros Que tem no Brasil O carro mais utilizado Para o cadeirante É o Honda Fit E em segundo lugar Fica ali a briga Entre o Toyota Corolla E o Honda City Sétimo carro E o último da lista Vou até ler aqui Porque esse carro aqui É bem interessante A gente vai para um carro Lasanhão Lasanhão raiz mesmo A gente está falando De uma BMW E36 Coupé Fui burro Não anotei o ano Mas é das antigas Lasanha raiz Hoje a BMW Se tornou o melhor Custo-benefício Para fazer drift Só que Como até brinca O meu amigo Luizinho Luiz Mesquita Ele tem a BMW Tenia Se não me engano O carro dele É uma BMW Para drift Nada mais caro Do que uma BMW Barata É um carro Se você pegar Uma zoada Você está fudido Mais fácil Você ir para um 350Z Apesar de já ser Um carro de 90 mil Com uma BMW De 20 30 mil É muita diferença De dinheiro Mas você vai conseguir Ir com o 350Z Rodando E voltar com ele rodando A BMW Se você pegar uma zoada Você está ferrado Com esse carro Mas eu acho Que se você pegar uma boa Não tem custo-benefício Igual para drift Eu achei uma aqui Em boa condição Por isso que ela está Um pouco mais cara Com quilometragem baixa Tentei abrir o anúncio Aqui Como o carro já vendeu Não dá para contar Para vocês Ela está extremamente Maravilhosa De lato Tudo Então parece ser um carro Muito bem cuidado E está por apenas 32 mil Então Porra Rodrigo Mas ele também é até 30 mil? Sim Mas o carro que tem uma BMW Lasanha Foi no Apple 32 mil Ele vai aceitar 30 mil Sem dúvida E aí com seus 30 mil Que você tem Para financiar Ou para comprar Você vai conseguir Levar uma lasanha Dessa para poder brincar De drift E poder voltar Para casa rodando Numa BMW Muito bem feita E em boas condições Que foi essa lista Que eu fiz E é isso aí galera Finalizamos aqui A lista de carros 7 carros Até 30 mil Para você ter São carros bem legais Espero muito Que vocês tenham gostado Pretendo gravar Mais listas Para a gente poder Colocar aqui E assistir todo domingo É um vídeo Que vocês gostam Todo mundo gosta De lista A gente já montou Algumas listas aqui Para gravar De como não tirar racha Carros para cadeirante Carros do turbo Para alguma coisa Tem um monte de lista Legal Já deixa aquele like Vai lá embaixo Nesse exato momento Que você está assistindo E comenta Desses sete carros Que eu até ia falar aqui Entre o Civic Manual New Fiesta Punto T-Jet O Jetta MK5 2.5 130 cavalos O Honda Fit EX E a BMW 36 Coupé Qual você teria Qual seria O carro Se tivesse 30 mil Qual desses Você estaria Hoje na garagem E é isso aí Até o próximo vídeo Um beijo Tetra E é nóis E é nóis